Oiê! Hoje eu trouxe uma coisa muito estranha pra vocês no programa de hoje. Sabe o que eu trouxe? Trouxe uma tendência que vem tomando mercado de moda há uns 3 anos, já vem aparecendo e no começo todo mundo. Ah, tipo, eu não vou nunca usar isso. Aí eu, como mexo com acessório, e era uma tendência de acessório, pensei, nossa, será que isso vai pegar? E não é que pegou? Vocês sabem do que eu tô falando? Essa tendência, ela é capaz de transformar qualquer produção que você faça super cool. Então, eu tô falando, sim, das orelhas diferentes. Usar um palito aqui, uma orelha que sobe até aqui, enfim, são essas coisas diferentes que deixam o seu look super autoral. Então, gente, só os fashionistas que usavam há uns 3 anos atrás. Aí eu comecei a introduzir na Juliana Manzini. Aí, no ano seguinte, eu comecei a fazer uma coisa mais discreta, mas que mostrasse essa diferença entre uma orelha e outra. Lógico que elas podem conversar com uma mesma história. Por exemplo, pérola de palito, pérola no ear cuff, pérola na flor. Mas, enfim, o que eu quero mostrar pra vocês é, isso tornou-se uma moda de rua. E hoje, todas as marcas e todo mundo que é mais cool ou que pode se tornar um pouco mais cool, é o que eu falo pra vocês, sempre experimentem, tentem. É bacana vocês tentarem usar. Eu não sei se vocês entenderam direito, eu fiquei um pouco transtornada com essa informação pra passar de um jeito super fácil pra vocês. Então, certo, a primeira vez que vocês forem usar, jeans, t-shirt, jeans, camiseta branca e uma orelha super descolada. Aí você vai pegando familiaridade no negócio e pronto. Quando você vê, você tá mega estampada com uma orelha diferente da outra, mas com um look super bacana. E você não sabe o que seria dessa inovação. Não, você não sabe. E essa inovação toda, como que aparece? Gente, a gente tem que agradecer de joelhos os stylists, porque são seres iluminados, criativos, enfim. Eles que trazem essa modernidade, eles que trazem tipo vestido florido de seda com tênis. Aí o tênis com um acessório e a orelha super diferente. Então, esses stylists criadores, enfim, deusos, eles trazem pra gente uma forma diferente de usar. E a gente, estilista, tenta criar de um jeito comercial pra você usar no seu dia-a-dia, que isso que é o mais legal. E aí, Ju? Mas como que eu vou usar essa moda sem parecer uma vitrine fashion, né? Tipo, uma pessoa, um ET andando na rua. Como é que eu vou usar isso? Gente, é fácil. É só vocês seguirem o meu canal, seguirem meus stories e eu vou mostrar aqui pra vocês como vocês vão usar uma orelha diferente da outra e ficar super bacana. Pra quem tem dificuldade de usar maxibrinco, começa a crescer pra cima. Aí quando você começar a ver que a sua orelha tá diferente, todo mundo olha porque você tá, tipo, chamando atenção. E é assim que acontece, porque eu tenho 16 anos de mercado e o que eu mais conheço é a mulher que aprendeu a usar acessório. Então, quando você começar a subir pra cima, depois é facinho de você pegar o maxibrinco. Pronto. Vou compartilhar com vocês aqui do lado algumas fotos do meu celular que eu acho super bacanas, que tem as composições de lados diferentes e de aircuffs. Nas minhas coleções eu amo essa modernidade em algum momento. Então, eu sempre faço uma orelha diferente da outra. Inclusive, neste ano que os aircuffs começaram a bombar, os meus kits de aircuffs, eles vêm todos separados. Pra gente montar as orelhas do jeito que a gente quiser. Outra coisa bem legal é quando eu monto uma coleção, eu faço, além dos aircuffs já do design, eu faço os brinquinhos pequenos ou um kitzinho, enfim. O legal é você usar uma orelha de aircuff, por exemplo, como tá aqui na foto, e outra orelha com o brinquinho pequeno que faz composição da mesma família. Eu dei o exemplo das estrelas, das pérolas, mas enfim, você pode brincar, usar e abusar. Outra ideia super bacana que eu vou compartilhar aqui pra vocês é que quando a gente usa um maxibrinco de um lado e você não quer ficar dois maxibrincos, você usa um maxibrinco e uma orelha toda pra cima. E o mais legal ainda por cima é você abusar dos cabelinhos, grampinhos, tiarinhas, biquinho de pato, enfim, tudo que sobe pra cima, como eu já havia falado antes pra vocês. Fica o máximo e super, super moderno. E aí, gente? Vocês gostaram da dica de hoje? E se vocês gostaram, vocês... E aí, vocês gostaram da dica de hoje? Moderninha, não é? Então eu quero ver as orelhas aí, ó, todas diferentes. Abre sua caixa de biju aí, compra o brinco novo aqui, e aí ó, começa a coordenar, Manda foto. Se você não quiser postar, você manda pra mim lá nos nossos comentários. Que eu falo, ah, ficou bom, ah, ficou ruim. Eu falo, viu? Eu falo. E aí, deixa eu te falar mais uma coisa. Calma. Se vocês gostarem de dicas, compartilhem. Gente, é muito glazer isso. Mas, indique pras amigas, que é o mais importante. Porque eu quero mandar e eu quero dar essas dicas para o Brasil inteiro. Então, eu preciso da ajuda de vocês. É lógico. Meu site, meu e-commerce, mais alguma coisa, Will? Instagram. Meu Instagram, Juliana Manzini Underline Oficial. Ju Manzini é o meu pessoal, mas assim, como eu não tenho tempo, quase, quase nunca posto. Mas, enfim, um beijo para vocês e até a próxima dica. Ah, podem dar sugestões de dicas que vocês querem que eu fale aqui. Beijo! Tchau! Tchau!